Vamos agora às novidades da cultura para esta terça-feira. O repórter Leandro Pedrosa tem as informações. Boa noite, Leandro. Boa noite, Yasmin. Boa noite a você que nos acompanha. Hoje eu começo trazendo algumas informações sobre uma live que começa daqui a pouco. Logo mais às sete da noite será transmitida mais uma edição do painel FUNESC. E o tema do encontro é os desafios do ensino musical online. A gente sempre traz algumas sugestões de live para você acompanhar. E essa parece ser interessante para professores que atuam na formação artística, especificamente na música. Agora eu trago informações sobre a lei que torna o coco de roda, a ciranda e a mazurca patrimônios culturais e materiais da Paraíba. Foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei que estabelece como patrimônios culturais e materiais da Paraíba as manifestações culturais de coco de roda, ciranda e mazurca. A lei foi criada pela deputada estadual Cida Ramos com apoio de grupos voltados ao fortalecimento dessas manifestações aqui no Estado. De acordo com o texto, o governo do Estado da Paraíba promoverá a divulgação das manifestações culturais por meio de atividades em escolas públicas estaduais, nos festejos juninos e feiras de arte e cultura, cuja organização seja promovida pelo Estado. Essas foram as notícias de hoje. Você se cuida, fica bem e até a próxima!